Oi galera, vamos estudar um pouquinho? Eu trouxe aqui um exercício para aquela turminha que não está acompanhando bem, que não tem feito as atividades que eu mandei pelo WhatsApp. E agora eu preparei essa aqui mais fácil. Primeiro vocês vão formar palavras e depois vão formar frases, ou seja, completar frases com as palavras que vocês formarem. Certo? Vamos nessa? Vamos se esforçar para fazer todas. Ok, vamos nessa. Vamos para a primeira atividade. Presta atenção, saltou uma sílaba aqui. Que sílaba é essa? B.O. Muito bem. B.O. Bó. Agora vamos ver qual sílaba vai surgir aqui. Surgiu o LÁ. Vamos formar uma palavra com B.O. mais LÁ. B.O. é Bó. LÁ. LÁ. Surgiu agora outra sílaba. NÉ. Vamos também formar uma palavra com B.O. e NÉ. E surgiu agora mais duas sílabas. Vamos então formar mais uma palavrinha com B.O. mais NÉ. E vamos para a segunda atividade. Vai saltar aqui outra sílaba. Vamos ver qual sílaba que salta. Saltou P.E. PÉ. Vamos ver qual sílaba vai surgir aqui em cima. Surgiu a sílaba LÉ. LÉ. E vamos ver qual sílaba vai surgir agora. Surgiram duas sílabas. TÉ. CÁ. Agora vamos formar uma palavra com PÉ. TÉ. CÁ. E vamos ver qual a última sílaba que vai surgir. Surgiu NÁ. Vamos formar uma palavra com PÉ. NÁ. Então é isso. Nessa segunda atividade, forma as três palavras. E vamos para a nossa terceira atividade. Formando mais palavras. Vamos ver qual sílaba vai saltar dali de cima. Qual será a sílaba que vai saltar agora? Saltou a sílaba LÚ. Então vamos ver que palavras nós vamos formar iniciando com LÚ. Vamos ver qual sílaba vai surgir aqui em cima. Surgiu o A. Surgiu a letra A. LÚ mais A. Qual palavra forma? Vamos... Surgiu agora o VÁ. Vamos ver qual palavra forma também com LÚ mais VÁ. E vamos ver qual é a última sílaba que vai surgir. Não foi só uma. Foram duas sílabas. NÉ e TÁ. Você vai formar uma palavra com a sílaba LÚ mais NÉ e mais TÁ. Então vamos formar mais três palavrinhas. LÚ mais A. LÚ mais VÁ. E LÚ mais NÉ TÁ. Isso mesmo. Vamos formar as palavras. Capricha! Agora sim vamos completar as frases com as palavras que você formou na atividade anterior. E a primeira frase é... A tracinho que você vai usar aquela primeira palavra que você formou. Do Rafael ROLA. O que é do Rafael que ROLA? A segunda frase é... O tracinho do VITO é azul. O... Aí no tracinho você vai colocar a segunda palavra que você formou. E a terceira frase é... ÉVELY TEM UMA DE PANO. E você vai completar a frase com a terceira palavra que você formou. ÉVELY TEM UMA DE PANO. O que será que ela tem de pano? E vamos agora formar mais três frases com as outras três palavras do segundo exercício. A primeira frase é... JUSCYLEIDE TEM A MORENA. Aquela primeira palavrinha que você fez lá em cima, você vai completar essa frase. A segunda frase é... ESLAM E GERLIANI BRINCAM DE... Aí você vai colocar aquela segunda palavrinha do segundo exercício. E a terceira frase... ALEXANDRE TIROU A DA GALINHA. Aquela terceira palavrinha que você fez no segundo exercício vai completar esta frase. E vamos para a última fase desse exercício. Quer dizer, a penúltima, né? Depois você ainda vai fazer a leitura. Então vamos para a primeira frase desta etapa. É MUITO BOM ANDAR A NOITE SOB A LUZ DA... Qual foi a primeira palavrinha que você fez? Então você vai completar essa frase. A segunda frase... Gabriel está usando o tracinho na mão esquerda. E a terceira... Davi viu o cometa com a... Aí você vai dizer com que ele viu o cometa. A terceira palavrinha que você formou. Certo? São as últimas frases que você vai formar. Agora você vai fazer a leitura de todas essas frases. Claro, você vai escrever no seu caderno e fazer a leitura de todas elas. E me mandar um vídeo fazendo essa leitura. Se você não souber, não puder fazer o vídeo. Faz um áudio fazendo a leitura de todas estas frases. E depois vou fazer outra atividade para você. Ok? Ok, galera. Agora que você já fez... Já formou as palavras. Já completou as frases. Você vai fazer a leitura das frases. Já completas. E vai mandar um vídeo para mim fazendo a leitura destas frases. Ok? Um beijo a todos. E vai mandar um vídeo para mim fazendo a leitura de todas as frases.